Gênesis capítulo 19 Sodoma, cidade de pecado Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam Saia da nossa frente! E diziam uns aos outros Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim, não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse, Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo, Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló, Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu, Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse, Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e de Gomorra Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores. E acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova, O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã, Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Gênesis, capítulo 20 Abraão e Abimeleque Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse, Você vai ser castigado com a morte porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse, Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa, O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu, Eu sei que você fez tudo de boa fé, portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse, Veja o que você fez. que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu, Eu pensei que, neste lugar, ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é, de fato, minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara, Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse, Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte, Estou dando ao seu irmão onze quilos e meio de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas. E assim, puderam ter filhos novamente. Gênesis, capítulo 21 O Nascimento de Isaac De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha oito dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha cem anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Bercebá. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns cem metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, Por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Paran e se tornou um bom atirador de flechas e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Abraão e Abimelec Por esse tempo Abimelec foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimelec disse a Abraão Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar jure por Deus que não vai enganar nem a mim nem aos meus filhos nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você. Por isso, prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Eu juro disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimelec por causa de um poço que os empregados de Abimelec haviam tomado a força. Abimelec explicou Não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimelec e os dois fizeram um trato. Abraão separou sete ovelhinhas do seu rebanho e Abimelec perguntou Por que você separou estas sete ovelhinhas? Abraão respondeu Elas são um presente para você. Ao receber estas sete ovelhinhas você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Persebá pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Persebá Abimelec e Ficol voltaram para Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Persebá e ali adorou o Senhor o Deus eterno e Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia.